É verdade, mais um ano vem chegando ao fim, mais um ano que a gente se divertiu juntos, que a gente se alegrou juntos, que a gente planejou juntos, que a gente viajou juntos, mais um ano que a gente se encontrou, mais um ano que em algum momento a gente de repente se desencontrou, mas mais um ano que juntos a gente atravessou esta fase da nossa vida. Eu espero que 2023 venha cheio de luz, venha cheio de paz, venha cheio de bênçãos, que Jesus Cristo derrame as bênçãos sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre seus dias, sobre seus passos, sobre seus planos, sobre os seus sonhos. Que 2023 seja um ano diferente, mas que você seja uma pessoa diferente, porque não basta querer que as coisas sejam diferentes, se nós continuarmos sendo iguais, nós precisamos mudar, nós precisamos avançar, usar dos aprendizados que tivemos e adquirimos a cada dia vivido, para que a gente seja melhor, para que a gente melhore a vida de alguém. Quando a gente melhora a vida de alguém, a nossa vida se torna melhor. Que a gente possa juntos caminhar de mãos dadas, próximos, juntos, colados, como a gente sempre fez. Há 22 anos no KLB, há quase 5 aqui no MD1. Que 2023 venha transbordando de amor, de alegria, de felicidade, de paz, de vitórias, de êxito, de conquistas, de novas histórias. Que em 2023 a gente reescreva muitas histórias, que a gente reviva tantas outras, mas que a gente possa, acima de tudo, estar perto, que a gente possa estar junto. E estar perto e estar junto nem sempre é estar presencialmente juntos. Estar perto, estar juntos, é estar com o coração conectado, torcendo, rezando, orando pela vida, pela felicidade do próximo. Podendo contribuir com a vida dele, para que essas pessoas possam evoluir, crescer. E dessa forma, certamente, a gente é quem evolui mais e mais. Feliz ano novo, obrigado por tudo, eu amo vocês. E que a gente verdadeiramente se encontre muito e muito e muito. Seja nos palcos, seja em Orlando, seja na vida. Obrigado, família. Tamo junto. Um ano de paz e de bênçãos. Isso, né? A gente vai se falando.